Bruna, vai ou não vai, Bruna? Não. Raul, você é muito legal. É, todo mundo é muito legal. Essa menina, ela tem uma pegada de Bruna Henrique, não tem, não. Ela não tem uma pegada de Bruna Henrique, no sentido de ser uma pessoa meio avoada. Tá ligado? Ela é meio avoada, não é? Ela é meio avoada. Tipo, não tá entendendo o que tá rolando? Giovanna, e você? Sou do time do Henrique, bruxo. Então pode levar. Leva lá. O moleque postou uma aspa do Bruna Henrique, que é absurda, né? O Flamengo é enorme, tem várias contas no Instagram. Pô, pô. Pô, não tem jeito, né? O Flamengo é muito grande. O Flamengo tem diversas páginas de Instagram. Quando o nosso vai dar namoro com um cardápio na tela. Olha lá. O Flamengo é muito grande.